Aqui há um mesclado de civis e militares que se entendem, que interagem, que têm amor à sua pátria, que querem o melhor do seu país. E essa interação, a gente se vê inclusive no combate a um vírus, um dos mais mortais que se teve notícia ao longo de décadas no nosso país, o vírus da corrupção, praticamente vencido. Tenho dito, se um dia aparecer alguma coisa, vamos atrás. A gente lamenta, por parte da nossa imprensa, ataques descomunais. Estamos há três anos e três meses com fogos de inquietação, mas quem tem a consciência tranquila e tem Deus ao teu lado, vence a esses obstáculos.